Eu fiz um desses testes de BuzzFeed pra saber o quanto de fetiche eu tinha Eu sabia que não era um grande entusiasta e que sempre eu fui mais na minha Respondi umas perguntas e tem uma pontuação que vai de 0 a 50 Te dizia um personagem que tem o mesmo nível de fetiche que você aguenta Minha namorada tirou 32, o personagem dela é o Tarzan na sua pontuação Fui ver meu personagem e o resultado era então 3, eu sou o Barney, 3, eu sou o Barney É o tanto de fetiche que eu tenho, é o resultado desse quiz Eu te amo, você me ama, somos uma família feliz